Eu queria esclarecer um fato que eu solicitei, inclusive, que um senador e um deputado ficassem aqui, que são lá das Minas Gerais. Eles são do grupo político do Aécio Neves, sempre foram. E eu lá era oposição. Então eles fizeram contra mim uma leva, uma carga muito pesada. Tentaram até caçar meu mandato. Eu não tenho, depois de 32 anos no parlamento, nenhum processo judicial contra mim, muito menos condenação. Então não adianta eles fazerem insinuações. Agora, este menino que saiu é um verdadeiro moleque. Ele não quis ficar que eu ia falar na cara dele, que é esse Nicolas Ferreira. Esse é um moleque. Esse tem pouco tempo de mandato, está com uma dívida que ele tem que pagar porque perdeu no Justiça 30 mil reais para o Lula, 80 mil para a Duda Salabé, faz transfobia, ataques às mulheres. Ele tem uma denúncia contra ele que ele foi dentro de uma escola e atacou um menor com transfobia, com LGBTfobia e assim por diante. Ele, a única coisa que eu sei que ele fez aqui até hoje, foi vestir uma peruca. Está famoso no mundo inteiro porque vestiu uma peruca no Dia da Mulher. Então, sinceramente, devia ter ficado para escutar, em vez de falar bobagem e sair. O outro, que estava aqui falando de fariseu, está aqui dizendo que vai de carro toda vez para o Belo Horizonte. Mentira, já encontrei ele no avião. Fariseu é ele. Mais do que isso, usa todas as verbas remuneratórias e está aqui xingando deputados que usam avião. Eu creio que todos nós usamos avião. Então, fariseu é ele. É apenas para que tenham a paciência de não falar mentira e depois sair correndo para lacrar em rede social. Lacro eu, então, dois moleques. Presidente, a outra questão que eu queria dizer é o seguinte. Eu aceito o chororô. O choro é livre. O pessoal deu um tiro no pé. Eu sei que vocês estão arrependidos, porque realmente não tem como pegar essa narrativa de que foram infiltrados que fizeram isso, que não foram bolsonaristas, que isso foi coisa do próprio governo do presidente Lula, que viajou e queria que tudo fosse quebrado. Essa narrativa não tem pé nem cabeça, por isso ela não se sustenta. A verdade é essa. Então, essa narrativa sua, o pessoal fez água. O que aconteceu foi uma tentativa de golpe. Isso está sendo provado cada dia que teve tentativa de golpe nesse país. E quem orientou essa tentativa de golpe foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou isso o tempo inteiro. Ele colocou a população contra as urnas. Foi isso o tempo inteiro. Por isso, no Supremo Tribunal Federal, na PGR, ele tem sido cobrado e tem perdido as ações todas. E se aproxima a hora do vamos ver. A tensão no Brasil é no sentido de que está demorando demais a prisão daquele que tentou um golpe no país por debaixo dos panos, que viajou para fazer isso. Então, esse é o caso. Por isso, esse chororô. Vocês querem o quê? Que o relatório diga que o que aconteceu foram infiltrados, que quebraram aqui? Que não teve tentativa de golpe? Que o sistema democrático não foi ele todo atacado? Que o sistema democrático não correu risco? Correu risco. Isso, quem diz, não é só o governo, nem só as forças de esquerda. As forças de direita, de centro, que são democráticas, sabem que houve um processo tentativo de golpe e muitos estavam envolvidos. Tem inquéritos no Supremo dizendo que a autoria intelectual está lá. Na autoria intelectual sendo investigado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, pessoal, paciência. É da regra. Nós viemos para a CPMI e vocês deram um tiro no pé. Agora estou com esse chororô falando que vai ter 10 relatórios. Pode ter 10. Mas só um chegará ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria Geral da República, que é o que vai ser votado aqui. Por fim, queria dizer do Sargento dos Reis. Primeiro, agradecer que ele veio, buscou responder. Mas eu diria que tem três falhas. A primeira, a questão da vacinação. Ele não quis explicar. Diz que está na Polícia Federal. Foi preso pela questão da vacinação, mas foi chamado aqui pela participação no processo de golpe e também por causa das estranhas contas que tem. Não explicou a relação com a cedo do Líbano, que tem contrato com a Codevassi, recebia o dinheiro. O dinheiro saía no mesmo dia e contas da ex-primeira-dama foram pagas. Exatamente com esse dinheiro que saiu no dia da cedo do Líbano. Isso, evidentemente, ficou claro. E você teve que reconhecer que pagou conta até da escola da filha do presidente Jair Luiz, presidente Jair Bolsonaro. E, por fim e por último, a presença no ato. Aí, realmente, o senhor se acovardou nesse sentido. Porque eu achei que o senhor ia ter coragem de chegar aqui, como um bolsonarista convicto, e falava o que o senhor disse, que a toga é cheia de ladrão. Aí, o senhor não lembrei disso. É muito engraçado. Os bolsonaristas já não proclamam mais aquilo que proclamavam, que vieram salvar o Brasil em nome de Deus, da pátria, da liberdade. Não. Isso já não existe mais. Agora, ele dizia, não, eu não lembro. Eu só estive lá, minha esposa me chamou. Sinceramente, o senhor Marcos, não foi verdade. O senhor foi porque o senhor queria participar do procedimento de golpe. Isso ficou muito claro. E tome cuidado, porque a Carla Zambelli, hoje, ninguém a defendeu aqui.